Salve a todos e a todas! Isso aí é de bienvenue! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso encontro desta noite. Se você está assistindo a gravação desse encontro, mais do que nunca, seja bem-vinda, aproveita. E já coloca no seu despertador que na próxima segunda-feira, 21 horas, a gente também tem um encontro marcado, como toda segunda-feira a gente faz. Agora, vamos falar do que a gente vai falar hoje, do que a gente vai falar hoje. Hoje é um dia super especial. Nossa aula vai ser dinâmica, rápida e direta ao ponto. E a gente vai falar sobre pronúncia do francês. Mais especificamente, eu vou te revelar tudo o que você precisa saber para conseguir falar francês com confiança, com naturalidade, na pronúncia, se sentindo confiante com a pronunciação. Pronunciação. Como dizia o francês. Se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa. Elisa, como você preferir. Elisa Tuchon Fingerman, é o meu nome completo. Eu sou franco-brasileira. Tuchon é o meu nome da minha mãe, que é francesa. E Fingerman, que não parece brasileiro, é o meu nome do meu pai, que é brasileiro. Que, na verdade, é um nome pulso, mas, enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso é que a gente está aqui para que você tenha uma pronúncia dos sonhos no francês. Então, se você deseja ter essa pronúncia, já coloca aqui nos comentários, quero. Assim, eu já sei, já estou ligada, que a aula de hoje vai ser útil para você. E é uma aula que você tem que saber que você vai ativar o seu francês. É uma aula que é para você se colocar em prática, em movimento. Se você está aqui no Instagram, pode ser que você queira vir para o YouTube. Gente, esse cenário que eu estou parece real, né? Isso aqui é o meu escritório, olha só. Estou pensando em fazer alguns eventos presenciais aqui, nesse espaço. A Carmen quer, chefe Vitor Fabiano quer, quem mais? Rosiland quer. Viu, bati o olho no nome de algumas pessoas que me acompanharam essa semana, então já quero saber se temos aqui ativadores e ativadoras, que é o nome que eu dou aos meus alunos do programa de francês ativo. E se temos novos ativadores e ativadoras por aqui. Manda aqui, novo ou nova, se você se matriculou hoje no programa de francês ativo. A aula de hoje é uma aula aberta, né? Mas eu quero muito dar as boas-vindas para quem entrou. Carla, bienvenue. Se eu, eu estou achando que é isso. Quero destravar o francês, Edmar Costa. E, ó, quem aqui não se matriculou e quer se matricular, manda aí nos comentários também. Na verdade, manda no Instagram, no privado, para eu poder te ajudar. Bravo, Carla, bravo. Quem mais que tem aqui? A Mônica. Silvestre e Lídia. Que nome bonito. Blue Mouse Export. Quero destravar o francês. A Luísa Martins. Ilma Paula Moura Bastos. Eliane. Que alegria. Eliane. Já dei as boas-vindas, mas de novo. E olha que massa. Temos aqui também la merveilleuse Odette. Odette, Odette é uma ativadora antiga, já perfeccionante, que é um programa avançado que eu tenho de francês. Salve, Mônica. Salve a todos e a todas. Rosilã. Você escreveu por suporte? Rosilã. Rosilã, manda aí um e-mail por suporte. Não perca a oportunidade de suporte. Estou trabalhando até às 10 da noite, na correria. Eu vou te deixar aqui um e-mail para você mandar para eles, para você conseguir migrar para o programa de francês ativo, tá bom? Mas vamos lá, vamos focar no assunto de hoje? O assunto de hoje, como eu disse, é la prononciation. Por que eu preciso ter uma pronúncia dos sonhos em francês? Essa pronúncia do sonho, a ideia não é que ela seja dos sonhos dos outros, é dos seus sonhos e mais do que nada, mais do que dos seus sonhos, é uma pronúncia efetiva. Não adianta você falar francês, não é que não adianta, mas é ruim você falar francês e não se sentir à vontade no idioma. Por quê? Você vai sempre ficar travado. Barbo, manda um e-mail, você mandou? Não tenta falar no WhatsApp, não. Eu acho que você já é aluna, se não, manda aqui uma mensagem no direct, que a Luana está ativa hoje, ainda até tarde, e ela te ajuda, tá bom? Fala que a Elisa pediu para você mandar por lá. Vamos focar, gente? Vamos focar. Então, você partiu. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Antes disso, eu queria que você me dissesse, você vai escrever assim, ó, medo, se você costuma ter medo da pronúncia do francês. Talvez você não saiba nada de francês, talvez você já tenha aprendido, talvez você já fale francês, mas para algumas pessoas a pronúncia continua sendo aquela pedra no sapato, aquilo que faz com que você sempre sinta, deixa eu levantar minha cadeira um pouquinho, sempre sinta que falta bastante a evoluir para você conseguir se comunicar com as pessoas do jeito que você deseja e sonha. Então, para que isso mude, a gente precisa entender como melhorar a sua pronúncia. Eu falei um pouco disso na última semana, mas a gente vai aprofundar hoje fazendo uma coisa técnica. Camila já mandou aqui um medo. Se você também tem medo da pronúncia, fica assustada ou assustada, manda aí o seu medo para ele ir embora de você. E sabe o que faz a gente sair do medo? Eu sempre falo isso para os ativadores e ativadoras. Aliás, se tiver algum ativador e ativadora por aqui, lembra desta frase que ela vai ser fundamental para você. O que nos tira da sensação de medo é a ação. A gente só vence o medo com a ação. Por isso é que hoje mesmo você vai falar francês. Então, vamos nessa. Eu vou mostrar aqui. Tudo sobre pronúncia do francês é o nosso encontro de hoje. E aí eu pergunto para você, pronúncia do francês é difícil? Pelo que você já ouviu dizer, pronúncia do francês é uma coisa que as pessoas acham que é fácil ou é difícil? Coloca aí nos comentários. Fácil ou difícil? Eu vi alguém que falou que não tinha medo. Muito bom não ter medo, mas ainda assim a aula vai ser ótima para você, Mônica. Vi que foi você que escreveu. Mas põe aí. Coloque aí nos comentários. Dá medo? É não. É fácil ou é difícil? We are sick. We are sick. Pronúncia do francês. On camupti. Acha fácil. Super. Um monte de trava-línguas. Legal, Edmar Costa. A gente vai ver sobre isso. Vilma falou depende. Renata mandou um difícil. Fernanda achou difícil. Cada um tem um pouco uma sensação, mas exílio. Cliché. Cliché. Cliché é uma palavra que vem do francês. Que diz que a pronúncia do francês é difícil. E aí as pessoas falam, ah, também? Elas acham? Elas nem sabem, mas elas acham que é chique. Quem é que acha que é chique? Ah, c'est chique parler francês? E, ó, todas as vezes que você me escuta falando francês, bora repetir comigo. Porque isso vai te ajudar, sabe? Tainara falou que acha difícil o R do francês. E a Renata falou, ou melhor, é diferente. Excelente. Então, justamente o que a Renata falou é uma coisa que faz muito sentido. Quando a gente não conhece, quando a gente desconhece algo, quando a gente não tem referência sobre determinado assunto, aquilo parece estranho, difícil e até mesmo chique. Olha como é louco. Porque, às vezes, a gente fica se perguntando, mas de onde que vem essa história de que francês é chique? É uma história... Eu até tenho um vídeo falando sobre isso. O pessoal está falando que acha chique. Melhor é que você pode ser chique falando francês. Mas eu tenho um vídeo até falando sobre isso, falando um pouco sobre os aspectos históricos, de por que tem essa ideia no mundo todo de que o francês é uma língua chique. Mas também a gente precisa dizer que o fato do francês ser uma língua que tem sonoridade diferente também faz parecer chique no imaginário coletivo. Então, mesmo que você não goste de francês, se você falar para a sua tia, para a sua avó, para alguém da sua família que você vai falar francês, as pessoas vão falar Ai, que chique! Pergunta como que eu sei. Porque a minha vida toda eu ouvi isso. Eu sou franco-brasileira. Então, desde pequenininha, eu falo francês e português. E quando as pessoas sabiam, descobriam, mesmo criança, que eu falava francês, achavam chique. Agora, como é que uma criança pode ser chique, né? Não tem muito como. Vamos combinar. Colocando o dedo no nariz e falando francês. Agora, brincadeiras à parte, você pode e vai, hoje mesmo, desenvolver a sua habilidade de reconhecer sons. E o mais importante, saber o que é que você deve fazer quando você encontra uma barreira, uma dificuldade, um empecilho, alguma trava na hora de pronunciar. Ou um kamukti, pois aqui, mas é uma cultura mais refinada mesmo. Então, esse mais refinada, que é uma comparação, ela sempre tem que ter uma base de comparação, né? Então, mais refinada em relação ao quê? E aí, isso é um aspecto histórico, que é bem interessante. Eu gosto de conversar sobre essas coisas. Espero que vocês curtam também. Porque quando eu falo isso, assim, é como se todo mundo acreditasse que francês é mais refinado. E, realmente, francês é uma língua maravilhosa, mas a gente só tem que tomar cuidado com essas comparações, como se as outras línguas fossem menos e a nossa própria língua fosse menos. E por que eu estou falando de tomar cuidado com isso? Por N razões, razões históricas, inclusive, isso é o que fomentou por tantos anos, até mesmo o colonialismo, que é o fato da França, entre outros países, mas eu vou citar aqui a França e a Bélgica, principalmente a Bélgica foi, principalmente, também a Bélgica teve um caráter muito muito agressivo nas suas colonizações. E a ideia, olha que louco, a ideia por trás da colonização é um povo está acima de outro, uma cultura está acima de outra. É louco, porque tudo isso que eu estou te falando é como se, ah, então ela está falando que francês não é chique? Não, francês realmente é muito bonito. Eu acredito que seja a língua mais bonita do mundo. mas a gente tem que acreditar que nós não somos menos do que a outra cultura. Porque às vezes quando a gente fica muito impregnado achando que nós somos menos do que a outra cultura, a outra língua é mais refinada, é mais chique, é mais elegante, é como se nós não pudéssemos, como se você achasse que você não pudesse alcançar algo que essa língua te permite. E eu vou te contar um segredo, você pode e comigo você vai. Então, c'est parti. Deve ser por conta do biquinho. É, são estereótipos, mas faz parte, né, desse entendimento. Então, esse clichê, essa ideia de que francês, na verdade, tem uma pronúncia difícil, tem a ver, como eu estava dizendo, com o fato de termos que produzir sons diferentes. diferentes. Isso se diz pela diferença. E é muito louco, porque a diferença na sonoridade, na forma de se comportar, comportar, de se comportar, etc., a gente acaba achando que o outro ou é melhor ou é muito pior que a gente. Na verdade, o outro só é igual a gente e diferente. Igual e diferente, a gente foi falando. Então, a diferença faz a gente achar também que o outro é difícil. Ah, é difícil falar francês. Então, eu queria mostrar aqui para você quais são os aspectos mais essenciais da hora da pronúncia. Pronúncia é uma questão de treino e de consciência. Ninguém pode treinar algo que não é consciente. Então, você não vai melhorar a sua pronúncia no francês, você não vai ter uma ótima pronúncia em francês se você não for consciente de diversas coisas. Por exemplo, consciente dos sons, ou seja, reconhecer os sons, consciente da sua capacidade de fazer esses sons, consciente do caminho que você deve percorrer para fazer esses sons. São três exemplos. Sali, Fernanda! Que massa! Eu vi aqui antigos ativadores reaparecendo. Então, está percebendo? A gente precisa abraçar a diferença sabendo que nós também somos capazes dessa diferença. Tato meio filosófico aqui, mas percebendo que a sua capacidade vai depender de alguns aspectos que são consciência e treino. Consciência e treino. Eu preciso me conscientizar sobre os sons do francês e treinar. E saber como treinar. Agora, você partiu. Essas três coisas que eu coloquei aqui e só está vendo quem está no YouTube. Embocadura, posição de língua e intenção barra percepção. São três elementos fundamentais para você conseguir fazer os sons do francês como você deseja. O que é cada um? Vamos trabalhar cada um aqui. A embocadura, eu até expliquei isso em uma aula da semana passada. É... Eu adoro encontrar antigos ativadores para afeccionar. Dá uma baita que uma saudade. Então, é... Carvalho, Juscila, o seu comentário veio cortado pela metade. Se puder, me manda aqui inteiro, tá? Então, vamos lá. Embocadura é o formato da sua boca. Eu quero te provar que a embocadura faz a diferença na hora de você produzir um som. Eu vou sair aqui rapidinho. Você anotou provavelmente aí embocadura no seu caderno. Embocadura é como se fosse um desenho da minha boca. Olha só. Faz boca de ar. Tipo, o dentista não fala para você assim, ó. Fala a... O que ele quer? Ele quer só que você abra a boca. Não é? E aí ele fala, faz a... E aí você faz lá. A... Você não faz assim? Tenho certeza que você faz. Deixa de vergonha e me fala a verdade. Provavelmente você faz isso. E aí, o que acontece? Acontece que você consegue produzir o som e abre bastante a boca. Agora, se eu te disser faz i... 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 Vai, faz a i, hein? I... Então, se você faz a boca de i, você vai ver que você não pode abrir a boca de a e falar i. Não tem como. Tenta, tenta i. Ai, Elisa, eu estou com vergonha. A vergonha a gente vence com a ação. Então, ninguém está te vendo. Se eu estiver com gente perto de você, faz discreto que as pessoas vão nem entender. Fala assim, i... Mas eu quero que você faça a boca de a para fazer esse som. Então, vai sair uma coisa mais ou menos assim. Para você não ficar com vergonha, vou fazer junto com você. E antes de eu fazer, deixa eu falar uma coisa. Gente, é uma vergonha. Vergonha. Eu estou aqui toda segunda-feira. Na verdade, para você ter uma ideia, desde o dia primeiro de janeiro, eu estou dando aula todos os dias. Foi todos os dias sete e meia e hoje eu voltei a dar aula às nove da noite de segunda-feira. E aí vai ter gente que vai falar, ah, eu não aprendo francês porque é caro. Eu não aprendo francês porque não conheço ninguém que dá aula, não conheço ninguém para falar. A questão é, você aproveita e abraça as oportunidades que aparecem para você? Eu vou até aproveitar responder, responder a madama, deixa eu ver quem foi aqui. A Juscila que falou, o seu curso é para quem está na Europa, na França, tem parcela no boleto? Juscila, entre em contato com a minha equipe. Você pode mandar um direct aqui no Instagram, a gente vai responder, tá bom? Só notificou hoje? Gente, está seguindo pouco o meu perfil. Tem que colocar aí como preferidos para você ser notificado de tudo, porque, cara, eu fiz um monte de avisos que eu estava fazendo live todos os dias. Eu consegui, mas não sou muito legal. Ah, o fã do Rafael já tentou fazer o I fazendo boca de A. Vamos lá, que eu falei que eu ia fazer e não fiz. Então vamos lá, vou fazer boca de A, mas vou falar I. Ê, Ê, Ê. Eu não sei se eu estou falando I, se eu estou falando E, não está saindo uma coisa nem a outra, parece que eu estou fanha, não parece? Fala aí de novo, ó, boca de A, a H transforma em I. E só o fato de você fazer isso, não vale rir de mim, não vale, mas só o fato de você fazer isso, você já deve ter percebido uma coisa. Percebe o que acontece com a sua língua quando você tenta fazer isso? Faz de novo, faz boca de A e fala I. Ê, Ê, a R, a minha língua sobe, eu não sei se é de vocês também. É uma tentativa do corpo de se ajustar, porque o formato da sua boca, o que eu chamo então de embocadura, vai fazer total diferença na produção do som. Esse é o primeiro aspecto, você só vai conseguir produzir um som se sua boca estiver aberta o suficiente ou fechada o suficiente, é como se fosse uma bexiga, até tinha uma ali, mas eu não vou levantar para pegar, que você enche e aí você puxa aqui os biquinhos e ela faz assim, não faz assim? Então, porque você diminuiu o espaço para sair o ar. A sua boca é a mesma coisa, é como se fosse a boca da bexiga. Enfim, estou viajando aqui na maionese, mas eu tenho certeza que vocês estão conseguindo. Marina falou que até o cachorro ficou com medo. Deixa esse cachorro com medo, mas bora falar francês. Agora, segundo ponto. O segundo ponto é a posição da língua, que eu já te mostrei. você tentando falar ir com boca de ar, já mudou a língua, não mudou? Põe aqui, percebi ou não percebi? Falar, agora pensaram em ir. Aê, aê, a minha língua, eu tenho boca grande, acho que eu nasci para ser professora mesmo, para ter boca grande para mostrar para vocês. Então, e para falar muito, porque eu falo muito, mon dieu de ciel, então, faz aí e percebe se a sua língua mexe também. Muito provavelmente você vai me dizer que sim. Então, segundo ponto, é a posição da língua. Isso é muito forte para os consoantes. Por exemplo, fala assim, ta, 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 o que você faz? Está tipo martelando a sua língua aqui atrás dos dentes, ó. Ta, 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 né? Eu posso até fazer esse som com a boca aberta, ó. Ta, ta, não vai sair perfeito, mas ainda assim sai o som. Agora eu vou falar Então, aqui é batendo lado com lado. Ou seja, os pequenos movimentos que eu vou fazendo, a posição da língua, se eu subo a língua, se eu desço a língua, vão mudar o som que eu produzo. Um exemplo, fala ân, ân, de acuntil. Fala assim, ân, 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 por justo vous dire, devez-vous rever à Buenos Aires, au lycée français d'ici. Estou compre, bon, au lycée français, je ne suis jamais au lycée français de brasilien, encore, qui sait, peut-être, un jour. Estou lejando aqui no comentário que me fizeram. Mas, enfim, deu para perceber? Então, esses dois aspectos são fundamentais. E o terceiro aspecto fundamental, a intenção e a percepção. A gente vai trabalhar isso com uma frase. Une belle phrase qui est en fait en vie longue. Vou trabalhar com vira-línguas. Estou traduzindo ao pé da leite, fazendo exatamente o que nós vamos fazer. Trava-línguas, trava-línguas. Deixa eu pôr aqui para você ver. Cadê, meu Deus? Pera, 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 que eu tenho sempre mil arquivos abertos. Par ici, ça y est, j'ai trouvé. Então, vira-línguas. Vira-línguas é um trava-línguas. Deixa eu aumentar essa fonte para estar melhor, para vocês enxergarem. Então, este aqui é o nosso maravilhoso trava-línguas desta noite. Eu vou falar ele uma vez, rapidinho. E você vai tentar repetir. Depois a gente vai trabalhar ele. O que isso quer dizer? Então, a primeira coisa, quando você vê uma frase difícil de falar, trava-línguas ou o que quer que seja, é você entender a frase. Porque se você não entender, vai ficar difícil de falar. Por exemplo, se eu falar para você, fala aí, repete aí. Não falei nada, nem eu não sei repetir. Já não ficou igual. Então, isso é um ponto super importante de você perceber. Se você não entender aquilo que está sendo dito, ou o que você mesmo deveria dizer, você não vai conseguir reproduzir o som. Manda aqui em coração algum sinal de fumaça, algum oi, alguma coisa, para eu saber que vocês estão aqui. Principalmente quem está no YouTube. Por quê? Vocês estão tão quietos, pelo menos aqui no chat, que eu não sei se vocês estão aqui ou não. Vai que eu estou falando sozinha esse tempo todo. Enquanto isso, eu tenho uma dúvida que apareceu aqui. Trois liceis. Oui, oui, é trois liceis français au Brasile. Não suis jamais allé au lycée français do Brasileur. Ni au lycée mollière. Ni au français de Mitterrand, ni au français mollière. Le lycée français de São Paulo, oui, parce que j'ai étudié. Donc, je connais. C'est le Claudette do... Com o nome francês, por isso que eu gostei de falar. Ah, mandaram algum sinal. Beleza. Estava achando que vocês estavam dormindo ou que não estava mais funcionando aqui. Minha transmissão. Tive. Então, esta frase, nada mais, nada menos, significa... Caçador sabendo caçar, deve saber caçar sem o seu cão. Um caçador sabendo caçar, deve saber caçar sem o seu cão. Aqui, eu expliquei mais na lata mesmo, mas é claro que se você está desenvolvendo francês, você não precisa traduzir palavra por palavra. Eu não estou traduzindo palavra por palavra, mas eu estou traduzindo o contexto. Enfim. O ponto é, o que é que você faz com uma frase que você acha desafiadora de reproduzir, de falar? Um. Um. Escreveu aí no seu caderno, espero. Quem tiver escrito no caderno, manda uma foto, me posta nos seus stories para eu ver. Primeira coisa, entendeu o que está sendo dito. Aqui você já entendeu, esse ponto já ficou resolvido. Un chasseur, um caçador. Sachant chasse, sabendo caçar. Duas savoir chasse, deve saber caçar. Sans chão, sem o seu cão. Beleza. Mas, a gente tem que ter um repertório, uma percepção, um raio-x de por que a gente acha a frase difícil, por que a gente acha a palavra difícil. E aí, você vai anotar esses sons. Por exemplo, o desafio desta frase é a repetição intercalada entre os sons. X e S. Vamos repetir? X, S. Vou só refazer esse som aqui. O que eu fiz até agora? Se eu chamasse esse aqui de um. Vou até pular uma linha aqui. Espera aí. Pronto. Eu vou chamar este som aqui de um e este aqui de dois. Então, para você ver. Aqui seria assim. Um, dois. Dois. Um. Um. Dois. O que é que o Instagram não está vendo? Deveria entrar no YouTube. Já avisei. A chasse, chasse, chasse. E como são dois sons? Um pouco parecido, que a gente usa mais ou menos. A mesma região da língua. A mesma língua. X, X. Tipo, a boca fica igual. A diferença é a língua. No X, eu tenho que descer minha língua. No X, eu tenho que subir a língua. Veja aí se você está percebendo. E eu vou continuar aqui. Aí aqui fica. Aí aqui fica. Ai, Elisa. Que coisa chata você ficar fazendo isso. Mas eu estou te forçando a ter percepção sobre aquilo que você faz. Deixa eu marcar aqui. Então, ó. X, dois, dois, dois e um. Então, se a gente tem uma alternância entre sons aqui, a alternância é. Um, dois, dois, um. Dois, dois, um. Dois, 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 um. Tipo uma musiquinha. Agora, vamos fazer só esses sons. E você vai deixar eles mais compridos. Espero que você esteja fazendo comigo, hein? Aqui te dá o tempo de perceber o que você deveria estar fazendo. Vou repetir. Não precisa me olhar com essa cara. Eu sei que talvez você não tenha feito isso. Mas o ponto é, se você não fez a fadada ou fracasso. Estou brincando. Não está fadada ou fracasso. Mas você está perdendo uma baita de uma oportunidade. Por quê? Você está dando tempo ao seu corpo para entender qual é a dificuldade dele em fazer este trava-línguas. E olha, uma curiosidade. Meus tios, o marido da minha mãe, que são todos franceses, né? Minha mãe é francesa. Ficam impressionados que eu consigo falar essa frase muito rápido. Eles não conseguem. De verdade. Então, é uma frase que é desafiadora, até mesmo se você... Se é a sua língua. É tipo, três pratos de trigo para três tigres tristes. Essa eu não consigo falar tão rápido. A gente tem que pensar. Na verdade, a gente tem que dar tempo para que o nosso cérebro, para que a nossa possibilidade de reproduzir o som, dê tempo de fazer. Então, esse é o primeiro desafio. Você entender. Um, entender a frase, repetindo, né? Como que a gente fala? Primeira coisa, entender a frase. Segunda coisa, entender qual é a dificuldade da frase. Depois, pode ser que tenha alguns outros sons que você acha desafiadores. Por exemplo, talvez este som aqui. Vou colocar até uma corzinha nele. Vou pôr um rosão aqui. E este som aqui, vou pôr outra cor. Para você ir verificando se isso aqui é um desafio para você. E isso é uma coisa que é legal de você fazer. Por exemplo, do A, não fala o T aqui no final. Então, pega e marca tudo que você está pronunciando sem querer. Você pega e marca de vermelho, por exemplo. O R também não fala o final. Fala chassê. Né? E você vai fazer isso aqui, ó. Do A, savoir. Aqui eu pronuncio esse R. Ah, eu esqueço sempre. Então, pega e marca. Faz algum sinal para que você lembre. Son. Pô, olha que curioso. Se escreve diferente, mas o som é igual a esse outro que está escrito aqui, ó. Sashon. Son. É o mesmo som. Só que não é o mesmo som desse aqui. Son. Vamos pôr um verde. Água. E é outro som desse aqui também. Son. 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 Agora vamos repetir. Quem está no Instagram está perdendo, que não está conseguindo ver o que estou escrevendo. An. 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 Aliás, eu devia ter até anotado esse som aqui. Chã. An. É parecido, hein? Mas não é igual. Então, vou pôr um laranja parecido. An. An. Olha minha boca. An. Abre como se fosse um A e tenta falar um som anasalado, como se fosse um an. An. Mas de boca aberta. An. Chassa. An. Aí você vai exagerando os sons de forma que você tenha tempo de descobrir como pronunciá-los. Genilson. Cucu Genilson. Genilson é um ativador maravilhoso que mora na China agora e está aqui. Então, an. Chassa. Sachon. Chasse. Quem está repetindo comigo? Doar. Savoir. Chasse. 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 Son. Son. Olha minha boca. Son. 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 Sem o seu. Son. Son. Chão. E aí você vai exagerar esses sons e repetir, 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 repetir. É importante que você também tenha uma referência. Seja você grava aqui o pedacinho que eu mesma falei. An. Chasse. Sachon. Chasse. Dona. Chasse. Son. Chão. Repete palavra por palavra. An. Vou fazer assim. Sempre que eu fizer assim, vai assim. Você que fala. An. Não pensa muito. Fala. Vamos recomeçar. Para você fazer direito agora. An. Chasse. Sachon. Exagero nesse S. Chasse. Exagero no chá. Chasse. Doar. Savoir. Chasse. Son. Son. Chão. Última vez. A chasse. A chasse. Se achasse. A chasse. Doar. Se após. A chasse. Se eu sou chão. Bom. Isso é claro. Para você ter essa velocidade na hora de falar. Você vai treinar um pouco antes. Não é da primeira vez que isso vai sair dessa velocidade. Mas você está no caminho certo. E o que eu te mostrei na aula de hoje? Eu te mostrei exatamente o que faz com que você tenha uma pronúncia dos sonhos. Dos seus sonhos. Porque é o sonho da comunicação. Dois. Como trabalhar a pronúncia? Quais são os aspectos que transformam a pronúncia? Embocadura. Posição da língua. Intenção. Percepção. E a gente colocou em prática um pouco. Nesse trava-línguas. Enchassé. Se acham. Chasse. Doar. Chasse. Sans. Chão. Sans. Sans. Enchassé. Se acham. Chasse. Doar. Chasse. Sans. Chão. Pode ser Sans também. Maravilha. Espero que você tenha gostado do nosso encontro rápido de hoje. Hoje eu vou ter que terminar um pouco mais cedo. Porque eu tenho um compromisso às 22 horas. Outro compromisso. De aula, na verdade. Mas eu também te lembro que as matrículas para o programa de financia exativo estão abertas na data de hoje. Se você assistir a gravação, não sei. Provavelmente não estará. Mas se você quer virar meu aluno, um ativador ou uma ativadora. Por favor, dá uma olhada aqui embaixo. Que tem o link para você se matricular. Ou me manda uma mensagem no direct, no Instagram. Que assim que eu puder, eu vou te responder. Para poder te orientar sobre como tornar-se um ativador e ativadora. Ou ativadora, que é como eu disse, o nome que eu dou aos meus alunos. E são as pessoas que são acompanhadas por mim e pela equipe do francês ativo. Para que realmente fale em francês com confiança. Com naturalidade. Se sentindo bem. E ao mesmo tempo se divertindo no processo em seis meses ou menos. Muito obrigada, Marina. Espero que você já seja uma ativadora. Marina, ativadora é bom, né? Ativadora, Marina. E é isso. Muito obrigada. Um grande bisou. E até mais. Tchau. Bisou, bisou.